Eita, é o Boy Sway, é nada, falou E aí galerinha, quero lembrar vocês aí, pá, que eu tô sem Facebook, tá ligado? Desativei geral, pá, não vou reativar mais não Quem quiser falar comigo aí, pode adicionar o meu MSN, que é dj.playboy.com Demorou? Então Queria mandar um salve pros compasso aí, que tá lado a lado comigo, me fortalecendo, pá DJ Sonaldo, é nóis, tá ligado, boy, sangue do meu sangue DJ Desce da Abreus, é nóis da velha, vou pirrar Então, quero mandar um som aí, lançamento meu que tá pra sair, um do Jordão, que é mais ou menos assim, ó Vai sacando a envolvência, é assim, ó Passe a respeitar, esse bonde, é o Jordão na fita, então se liga Passe a respeitar, esse bonde, é o Jordão na fita, então se liga Tá ligado? Teu tá aí também, que é no estilo diferente, pá, pá, inovar o bagulho Vou tirar o óculos aqui, pra ficar melhor, tá ligado, não? Então, vou mandar assim, ó Saca só Pensei que fosse fácil te esquecer Que o tempo acalmaria essa dor Mas hoje percebi Não dá pra ser feliz Sem o teu amor Sem o teu calor Tá bom demais, pá, é a gente, tá ligado, não? Demorou